Vem aí! Raíssa, pode entrar! Oi, Doutor Raíssa! Como vai, Raíssa? Tudo bem! Alô, Raíssa! Já comeu sua linguiça? Como é que você tá? Tô tudo ótimo! Quantos anos? Nove anos! Nove anos, né? Tá estudando? Tô! Pra quê? Vai ser o quê? Eu quero ser cantora e atriz. Mas cantora, você é cantora, precisa estudar, é lógico, precisa estudar. Mas você pode ser veterinária e cantora, não é? Você pode ser advogada e cantora, não é? Você pode ser... O que mais? Médica e cantora, não é? Mas você tá estudando? Tô! Tá estudando pra quê? Pra cantora? Pra cantora e atriz. Atriz! 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 Você já fez alguma novela? Não, nunca. Fala aí. Fala aí. Alô! Fala aí. Fala aí. Alô! Diretores da novela do SBT! Alô, diretores da novela do SBT! Eu quero ser atriz! Eu quero ser atriz! Você vai fazer o quê? Vai cantar? Vou! Já mais ou menos umas cinco, seis crianças saíram daqui do vovô Raul e tá na novela aí. Inclusive nas aventuras de... Como é? Poliana. Poliana, as aventuras da Poliana. Tô lá. Já fizeram chiquitita, tudo carrossel. Saíram daqui mais ou menos umas cinco crianças, não é não? Por aí. Você vai cantar o quê? Eu vou cantar a música Jogo do Amor do MC Bruninho. A mãe de quem? Fala aí de novo. Eu vou cantar a música Jogo do Amor do MC Bruninho. Música mais! Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar E aí Pode sentar lá, Raíssa Vai lá pertinho da Thaís Primeiro eu posso agradecer? Pode agradecer quem? Eu quero agradecer primeiramente a Cuca Que me ajudou a chegar até aqui A Bruna Cris A Bruna Cris E também a minha mãe E ao grupo da... A equipe da Sarah A Bruna Cris Pode falar Pode falar Pode falar Pode falar